Gente, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês como alterar o nome no TikTok. Temos dois aqui, tá? Que é o quê? O arroba e temos o nome em cima. É como alterar o nome, gente, por quê? Se você trocar o seu arroba, por exemplo, mudou, certo? Então você não está utilizando o seu arroba, então preste atenção, gente. Aí outra pessoa depois pode estar utilizando o seu arroba. Eu não sei o tempo que fica, né, pra ficar disponível, enfim, mas não é bom mexer. Vamos entender melhor aqui? Eu vou clicar em editar perfil. E aqui aparece pra gente o quê? Olha só, nome de usuário e nome. O vídeo é pra editar o nome, gente. Se eu clicar em nome de usuário, olha o que vai falar aqui pra mim, ó. Os nomes de usuário devem ter apenas letras, números, papapá, beleza. Você pode alterar seu nome de usuário uma vez a cada 30 dias. Ou seja, se você alterar aqui agora, gente, é só depois de 30 dias. Então, esse aqui, nome de usuário, é bom você deixar o mesmo tipo do Instagram, do Facebook, porque o pessoal vai te achar sempre aí com o seu nome de usuário bonitinho, tá, gente? Então, né, ou conserta ou deixa aí de jeito bonitinho. Agora aqui o nome. O nome é diferente, olha só. Seu apelido, no caso, né, só pode ser alterado a cada 7 dias. E eu vou alterar aqui, gente. Vou alterar aqui. Vou colocar aqui, ó, uma mensagem assim, né, gente? Como uma frase, vou colocar assim, né? E beleza, vou clicar aqui em cima em salvar. E vamos ver aqui, ó, salvar. Aí, ó, 7 dias, né, gente? Depois de 7 dias, cada 7 dias. Você só pode alterar seu apelido uma vez em 7 dias. Vou clicar em confirmar. Aí, você quer alterar também. Salvo. Aí apareceu aqui. Vou voltar. E olha aqui, gente. Aqui em cima ficou desse jeito. E aqui embaixo, o arroba. O arroba não alterou porque eu editei foi o quê? O nome. Então, assim, tem gente que prefere deixar assim porque... Pra não ficar igual dos dois, né, gente? Ou... Aí vai de pessoa pra pessoa. Eu vou deixar assim diferente porque eu acho que... Olha, ficou mais bonito, né, gente? Mas vai de pessoa pra pessoa. Isso pode alterar depois e tal. E você pode colocar como você quiser o nome. Já o arroba, não. O arroba, por exemplo, se tiver alguma pessoa com o arroba já, não tem como usar o mesmo arroba. Mas o nome, você pode colocar o nome que você quiser, tá? Essa é a diferença. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.